CSGO.net, o melhor site para abrir caixas e conquistar aquela skinzinha que você sempre sonhou. Além de tudo, você consegue ir fazendo upgrades das suas skins e depois ir retirando para ir melhorando ainda mais o seu inventário. Use o cupom Gabs para ter 40% de bônus e uma maior chance de farmar aquela skin que você sempre quis. Utilizando o cupom Gabs para os depositantes do mês, você também pode participar do sorteio de faca que acontece todo dia 20 do mês. Acesse em CSGO.net, link na descrição.